Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Não foi só eu que peguei, não foi só eu que comi O bonde tudo te pegou piranha, não mente pra mim Não foi só eu que peguei, não foi só eu que comi O bonde tudo te pegou piranha, não mente pra mim Vem, 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 vem Costa Xereca em mim Vem, 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 gosta Xereca em mim Vou estourar sua bucetinha, vou estourar sua bucetinha Caralho, me estigo, hein Vem, 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 gosta Xereca em mim Vem, 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 gosta Xereca em mim Não foi só eu que peguei, não foi só eu que comi O bonde tudo te pegou piranha, não mente pra mim Não mente pra mim Vem, 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 gosta Xereca em mim Vem, 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 gosta Xereca em mim Vem, 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 gosta Xereca em mim Vem, 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 gosta Xereca em mim O nome dele é fácil, tá? Acesse já e tu vai ver Murila ZV do Fonte do Funk SP Murila ZV do Fonte do Funk SP Tamo junto, original Tchau